Essa é uma música que eu fiz também para uma musa, uma musa simpática, e na época tive, assim, posso dizer, o orgulho, né, que um grupo maravilhoso, que era de rock, era de MPB, era de jazz, era de caipira, era de tudo, rolava de tudo, rolava de tudo no salão com esse grupo. E aí você, maravilhoso, fez bastante a cabecinha da gente, ensinou muito. Chamados Mutantes.